A mudança começa e a sua cidade é crescer A Câmara de Vereadores da sua cidade precisa do PT E o PT precisa de você Você sabe, na hora do Vamos Ver, quem defende você é o PT A gente não arreda a pé Estamos nessa eleição para fazer tudo o que é possível para melhorar a vida do povo Por isso no dia da eleição, faça o seu voto valer a pena Vote nos candidatos a vereadores e vereadoras do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Vote 13